Apesar do lançamento a gente estar esperando o AirPods Max de geração 3, uma geração nova, não me espantou a Apple não ter lançado uma nova versão desse fone ainda. Por quê? Porque dentro da categoria que ele está, ele ainda continua sendo sucesso de vendas. Então a Apple lança mais uma cor disponível no mercado e ela mantém praticamente o fone igual, porque ele já vende muito bem. Então meio que a Apple mexer nesse fone de ouvido agora, na minha opinião, é meio que desnecessário. E eu vejo que até no lançamento do iPhone 16 o foco é o iPhone, sabe? Não é nem tanto os fones de ouvido, obviamente ela fez o lançamento de AirPods e tudo mais, mas o foco não é dar tanta ênfase para os fones, porque o espetáculo da noite no lançamento que a Apple fez agora era o iPhone 16 e a sua linha, porque imagina vocês, a Apple precisa falar do iPhone 16 comum, precisa falar do 16 Pro, do 16 Pro Max, então eu não fiquei tão triste, algumas pessoas falaram, nossa, a Apple deveria ter atualizado esse fone, já faz tempo que ele foi lançado, eles poderiam trazer uma nova versão, um designer novo, talvez pessoal, inclusive vou até deixar o link dele na descrição, tá? Cuidado que existem muita falsificação desse fone, eu vou deixar o link da versão original. Ela é bem cara mesmo, porque é um fone premium, qualidade de construção, áudio, sincronização com o iPhone, é aquele tipo de fone que, cara, você faz o investimento e aproveita o usuflui dele, sabe? Ele é bem caro, obviamente na versão original, vou deixar o link do modelo original para quem quiser pegar, só acessar o link na descrição e garantir. Só que eu vejo que não fazia muito sentido a Apple trazer ele agora, porque ele já é um produto mais premium, com certeza a Apple pode já ter até uma versão nova dele já preparado, já pronto para ser fabricado, pronto para ir para o mercado, mas eu vejo que ele ia competir demais com os novos iPhones, então, na minha opinião, foi muito acertado da Apple não trazer uma nova versão agora para esse fone de ouvido, aguardar um pouco, esperar um pouco, para que as pessoas pudessem focar, até o mercado, até a parte da indústria mesmo de notícias sobre tecnologia, pudessem focar apenas no iPhone, porque eu acho que o iPhone poderia roubar até um pouco do espetáculo desse fone, entendeu? Então, por que lançar agora? Vale mais a pena a Apple esperar um pouquinho mais, vender mais unidades desse fone no mundo inteiro, e no próximo lançamento de produtos, talvez com o MacBook, porque aí faz todo sentido, né? Esse é um fone que muito DJ usa, a galera do áudio utiliza muito esse fone, junto com os MacBooks, talvez vai fazer mais sentido a Apple apresentar um novo AirPods Max aí, com o lançamento de novos MacBooks, do que agora para competir com os iPhones. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês não concordarem, também coloquem nos comentários aqui, é sempre muito legal bater esse papo com vocês, né? A gente está conversando sobre isso, mas a minha visão é isso, eu acho que a Apple acertou de não ter trazido uma nova versão do AirPods Max. Agora, nesse momento, ela trouxe uma corzinha a mais, mexeu em alguns detalhes ali, mas nada realmente significativo. Algumas pessoas ficaram chateadas, mas na minha visão, a Apple fez certo em não trazer uma nova versão nesse momento para brigar com o lançamento do iPhone 16, que, diga-se de passagem, foi um sucesso, tá, gente? Eu vou até deixar o link de toda a versão de iPhone 16 para vocês na descrição, para vocês que querem comprar os novos iPhones, seja o iPhone 16 comum, o 16 Plus, o Pro e o Pro Max, né? O iPhone 16 Pro Max, vai ter o link na descrição com os melhores preços do Brasil, tá? E vai ter o link do carregador original também da Apple para vocês poderem garantir, tá bom? A gente vai falar mais sobre a Apple, vai trazer mais notícias, mais novidades para vocês. Deixem aquele like de vocês, tá? Se inscrevam no canal, qualquer dúvida, só vocês me perguntarem aqui que eu respondo vocês, tá? Os links estão na descrição. Muito obrigado. Meu nome é Henrique Cardoso, aqui é um canal especializado em tecnologia. A gente vai trazendo mais informações aqui ao decorrer dos dias. Obrigado, gente.